Baby Bus Estão todos prontos? Lembrem-se, não brinquem na estrada! Tá bom! Um, dois, três, quatro, cinco! Cinco carrinhos! Vamos lá! Cinco carrinhos pulando pela estrada E um carrinho se machucou Ligaram pro doutor e ele falou Machucou, pois na estrada pulou Quatro carrinhos dançando pela estrada E um carrinho se machucou Ligaram pro doutor e ele falou Machucou, pois na estrada dançou Três carrinhos pulando pela estrada E um carrinho se machucou Ligaram pro doutor e ele falou Machucou, pois na estrada girou Vamos! Vamos! Dois carrinhos acelerando pela estrada E um carrinho se machucou Ligaram pro doutor e ele falou Machucou, pois na estrada acelerou Você consegue? Eu entrego as caixas Um carrinho se machucou Um carrinho deslizando pela estrada Um carrinho deslizando pela estrada E se meteu numa enrascada Ligou pro doutor e ele falou Machucou, pois na estrada deslizou Machucou, pois na estrada deslizou Machucou, pois na estrada deslizou Obrigada Obrigada Sem problema Você tá bem? Ah, olha as caixas Um, dois, três, quatro, cinco Estão a salvo De agora em diante, não vamos mais brincar na estrada E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.